O carnaval está chegando e como é de costume, o bloquinho que mais bomba no Morro do Socó é o bloquinho do Negão da 300. Toda a cachorrada da região se reúne para quatro dias de festa e curtição. Ano passado, a atração principal foi Salsichinha dos Teclados. E esse ano, a festa promete ser a melhor da região de novo. Ano passado, teve de tudo nessa festa. Teve quem ficou só na sofrência, lembrando da ex. Teve quem dançou até o dia amanhecer. Teve aquele que virou o centro das atenções e teve aqueles que só ficaram gravando dancinha do TikTok. Para esse ano, já temos três atrações mais que confirmadas. MC Ryan PS, Rei da Cachorrada, Pincher da Hilux, cantando só as mais tocadas do Brasil e Lobinho do Forró cantando as melhores do seu repertório novo. Mas depois de tudo já confirmado, aconteceu um empecilho. O prefeito Roberto Honesto não quer deixar Negão fazer a sua festa. O que será que Negão da 300 irá fazer para conseguir realizar sua festa?